Top 20 misoginia completo. Episódio 8. Então bora em reagir, deixo só por aqui o volume. Ok, bora. Amanda Lima chupa-me os tomates. BATE! Ok, no one cares. Já agora, misoginia? Esta gaja é uma gaja. Tipo, misoginia vindo da gaja. Are you retarded? Whatever. Top 18. Se qualquer uma das mulheres que me estava a responder antes tentasse qualquer coisa contra mim, tipo, numa luta ou o que quer que seja, claro, tipo, eu conseguiria afastá-las num desenho animado. Eu conseguiria, tipo, pôr no meu braço. Elas estão a tentar correr, tipo assim, a tentar chegar a mim e eu ponho a mão na testa. Elas estão a tentar chegar a mim e eu estou, tipo... Eu estou, tipo, o que é que tu estás a tentar fazer, querida? O que é que tu estás aí a fazer? Com licença, o que é que estás a fazer, querida? Tu não vais conseguir chegar a mim e eu não. Eu nem sequer vou deixar de começar uma luta. Quanto mais vou acabá-la. Por favor. Bem, e é tipo... E qual é o problema disso? Então... Então, pera, eles estão a dizer, epá, o gajo azul é tão misógino. É tipo, nega. Eu, tipo, porque muitos gajos da direita dizem, Ah, se uma mulher bate num homem, então igualdade de género, o homem devia bater-lhe de volta. E... É claro que... O que eu defendo é que os sexos, os géneros, não são iguais. Homens e mulheres não são iguais. Por isso, se uma mulher está assim a bater-te, né? Provavelmente, tu, o homem, que és dez vezes mais forte, não devias mandá-la para dentro da terra com um estal, né? Não devias demorrá-la até ela estar six feet under. E por isso, no clip, eu estou a dizer, né? Com a minha força, eu posso afastá-la e dizer, ei, com licença, o que é que estás a tentar fazer? Tipo, eu não te vou deixar sequer começar a luta. Porque, se uma luta começasse, né, todos sabemos quem é que iria perder e não seria eu. Por isso, é tipo, eles acusam de misoginia, é tipo, eu sou o maior cavalheiro de sempre. Mulheres, controlem-se! Nem sequer estou a dizer irónico ou estou a gozar com isso, é literalmente tipo, controlem-se. Sabem o vosso lugar, know your place. Eu nunca iria bater numa mulher, porque eu não quero ir para a prisão, mas também porque eu acredito que é errado estar a bater em pessoas que são mais fracas. Qual é o problema? What? Qual é o problema? What? Qual é o problema? Eu não bato em mulheres porque eu sou mais forte e eu sei que, tipo, fortes a baterem em fracos é errado. Isso é tipo, o número um verso mais populares da bíblia. E eles é tipo, número 15 de misoginia. Ah, yeah, desculpa, bora esmurrar mulheres. Like, what? Ok, yeah, eu é que sou, eu é que sou mauzinho. É claro que a mulher que anda, tipo, à luta com outras e anda a fazer musculação e essas coisas, tipo, bue, esquisitas, nada ladylike, bue, masculinas. É claro que ela seria lésbica, né? Tipo, base, 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 é claro, duh. Preciso dizer tratados como lixo. Uma mulher a mostrar os seus músculos num ginásio, yeah. Uh, birth department, nojo. Tipo, nenhum homem acha isto atraente, isto é nojento. Uh, outra, isto, e já agora, isto nem sequer é uma ameaça, eu nunca faria uma ameaça. Eu nunca, se calhar, eu nunca, eu espero eu nunca ter de bater numa mulher na minha vida. Eu, provavelmente, nunca irei bater. Uh, eu não sei, tipo, uma, venha agora, eh, pensavas que és mais forte que eu, eu vou te bater. Pois, né, tenho de dar-lhe uma lição. Da mesma maneira, eu não preciso. A mensagem deste top 20 é literalmente, tu não bates em mulheres? Que misógeno! Like, what? Ok, e aí, e depois as pessoas perguntam-se, porque é que estas mulheres estão sempre com o tipo de homens que os batem? Se calhar é porque elas gostam. Porque, né, tu vês como é que elas tratam-me a mim? Alguém que diz que não lhes vai bater. Tipo, mulheres dizem, tipo, mulheres ouvem eu não te vou bater e secam-se como o deserto árido, ok? Da mesma maneira, eu não preciso dormir como nenhuma mulher para saber que as mulheres estão malucas nos dias de hoje. Bates, 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 como sempre, como sempre, Bates and Redfield. É verdade, ah, por favor, tu te implorar, vai pinar uma mulher para tu, e vais aprender tanto, vais descobrir um mundo de opções. É tipo, ah, yeah, ter sexo com uma mulher ensina tanto a um homem. Like, so fucking retarded. Tipo, estas pessoas, isto é tipo a escomalha da sociedade, literalmente. Estes homens que só conseguem pensar em sexo a sua vida inteira. É porque, se tu sabes, tipo, os melhores homens do planeta, que tipo, chegam à lua ou conseguem mudar país inteiro, tipo, os maiores líderes, generais, empresários, tudo o resto. Todos eles sabem que mulheres e ter sexo e estar dominado por isso é uma completa distração. Tu não aprendes nada por estar com mulheres. Pelo contrário, tu ficas mais estúpido. Muitos homens podiam alcançar tanto mais, mas são agarrados para baixo pelas suas mulheres ou pelas suas namoradas. Ou por gajas desconhecidas com quem têm sexo. Porque podiam estar a dedicar tempo e recursos para melhorarem-se a si próprios, as suas skills, o que eles sabem e tudo o resto. Mas estão a gastar esse tempo e recursos em arranjar mulheres. A mulher não devia sair. É como o Kanye West diz. O homem pode trair na mulher, mas a mulher não pode trair no homem. Da mesma maneira, a mulher é que vai continuar. E já agora, se ele está a andar com a manta é porque a mulher não o está a satisfazer. Bem, eu estava a defender o Donald Trump nesse clip. Mas tipo, Peyton Red Bull é tipo, quando uma mulher trai um homem é infinitamente pior do que quando um homem trai uma mulher. Isso é simplesmente verdade. Mas a única maneira de aumentar a taxa de fidelidade provada é literalmente, e as pessoas não gostam de ouvir isto, é remover acesso à educação às mulheres. Já agora, isso é literalmente verdade. Eu adoro, é tipo, top 20 misoginia, momentos tirados fora de contexto, e ali está o contexto todo. Pessoas não gostam de ouvir, mas é verdade. Taxa de fidelidade está inversamente correlacionada com o nível de educação médio das mulheres. Quanta mais educação uma mulher tem, quinto ano, nono ano, décimo segundo, universidade, curso superior, licenciatura, mestrado, etc. Menos filhos ela tem. Com as menos educação, terem mais filhos, e as com o curso superior normalmente têm zero. E tipo, as pessoas dizem, ah, que misógeno! É verdade. Tipo, é o que as testísticas contam. Tens um problema com isso, vai queixar-te aos cientistas, ou vai queixar-te aos países onde eles tiraram estes dados. Mandar mulheres para a universidade é basicamente um genocídio da nossa população. True! Porque como todos nós sabemos, nós vemos no nosso dia-a-dia, quer dizer, quem são as mulheres que vão para a universidade? São as que pintam o cabelo azul, são as que têm mil parceiros e nunca irão ter um casamento estável, são as mulheres que dizem que querem salvar o ambiente e por isso não querem ter filhos, etc, etc, etc. Aí está a audiência, ha, 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 ha! É tipo retard, é verdade. Estás a gozar com a minha cara? Então, quando tu vês as gajas do Climáximo, ou quando tu vês as gajas da LGBT com o cabelo pintado com os piercings, ou de qualquer outro movimento tipo feminismo ou assim, a maioria são estudantes universitárias. Tipo, o que eu estou a dizer é verdade. E dá, né, há estatísticas, mas também há os nossos olhos, nós conseguimos ver quem são. Não, não é a tua avó de 80 anos que nunca sequer tirou o quarto ano. São estas mulheres de ensino superior. E é muitas vezes nas universidades onde estes grupos se organizam. É ver... ha, 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 ha! É verdade! Retards. Porquê que existem Elon Musk, mas não existem Elon Musk-as? Porquê que não existem mulheres nestas altas posições de poder? Francamente, porque não foram feitas para isso. True, literalmente verdade, like what? Aponta-me uma, uma empresa no mundo inteiro que só contrata mulheres para as posições de lideragem e de tomar decisões, para as posições de trabalho manual, para o trabalho de management, de gestão. Diz-me um. Queres saber a verdade? No mundo inteiro não existe uma empresa que só tem mulheres que é bem sucedida. Todas elas... porque já... não é por falta de tentativas, já foi tentado muitas vezes, mas falha sempre. Porquê? Porque as mulheres, como trabalhadores manuais, não são tão boas no seu trabalho como homens. Mulheres a gerir pessoas, não são tão boas como homens, não conseguem gerir relações entre pessoas tão bem. Mulheres a tomar decisões, elas não sabem tomar as decisões corretas, são muito indecisas, não gostam da pressão. Mulheres, tipo como CEOs, é muito... traz muitos problemas. E é por isso que todas as empresas bem-sucedidas têm homens lá. Ou se têm mulheres em posições de lideragem, elas não tomam decisões, tipo, a sério. Só estão lá para, tipo, para encher uma cota qualquer. Mas as pessoas que realmente tomam as decisões não são vistas, né? Música Música